E a Palavra é o seu apoio a nós, o Reino, por sua luz, e os rios da solidariedade humana, o Mãe de Deus. Eu queria ampliar a paz do Eusufo, queria ampliar a paz ao término de uma violência de tantas violências. Só no Brasil, em 2017, 2016, houve 50 e 7 mil assassinatos na Guerra da Cilindra de Campos, embora nós não nos estejamos com os nossos. Nunca, como nos últimos dois anos, foram perseguidos tantos cristãos, a comédia e a religião mais perseguida. Visto ser falado das problemas sobre o nosso país, atravessou o mundo do ano, com as tensões subidas e derivadas, apropençando-nos contínuos, lá onde houve as diferenças que se produziam na competitividade, para se encontrar em seu grande lugar. Bem, poderíamos aqui, nos lamentar, mas podemos também nos celebrar a esperança. Vou tentar buscar a nossos municípios, olho com essas novas perigosas lágrimas, e nos motivos. Tanto que, nesse sentido, a tarde é que eu tive a passar para ver a pergunta, mas eu não me engano tenho que ver aqui, mas você não me engano tem. Especialmente, que eu tinha mais profundo, e mas eu não me engano tenho que ver as nuestras palavras no momento, as a preso e as a variante. Bem, o que é fácil? Vamos. Na primeira, aí, vamos. O povo estava ali, o contexto é este, partia para o incerto. Não tinha chegado à terra como equipe, tinha esperança na liberdade. Não me importava conquistada por homens, mas dada por homens. Não me liberdade consumida com interesses ou generalidades humanas. Mas pela gravidade de Deus. O que for ali, Eduardo, avisa-se. Fala, sacerdote que é, que ao abençoar, abençoe a si. O Senhor abençoe, guarde-me. Vire a tua paz, compadre-se de ti. Volte para ti no seu gosto. São todas expressões e uma lindezinha muito impressionante. Abençoar. A palavra de abençoar está associada ao reino do tempo, como cadição. Abençoar está associada ao reino do tempo, que nunca te falo de buscaria o reino do tempo. Abençoar está associada ao reino do tempo. Abençoar está associada ao reino do tempo, como cadição. Abençoar está associada ao reino do tempo. Quem se sentiu, para o reino do tempo. Quem se sente poder e amado, pronuncia-lhe as palavras de paz. Quem se reconhece por ele perdoando, é capaz de pronuncia-lhe frases, palavras, gestos de perdão. Que os senhores devolvem padecendo Como padecendo Na origem etimológica Padecendo Não no sentido que Deus tem Sofrer comigo Mas no sentido Que eu perceba Que a mim A ela Deus é sensível Que a dor do mundo É meu irmão Deus é sensível Quem sente as compaixões De Deus se compadece Quem não se reconhece em si Na dor do mundo Faz o meu que é meu Eu falo aqui paz Sigamos Segunda língua Quando se completou O que é meu preguiço Deus é o seu filho Nascido de uma mulher Nasceu no sujeito A língua Cada um Parece apenas uma frase Mas assim Não é o que é meu preguiço De uma biografia Temos problemas Em Deus do Salvador Não é Se completou É o preferência É quando Chegou Agora, a leitura dos tempos é diferente. Leitura dos tempos. Solenidade de Maravilhoso, mãe de Deus. Há poucos dias, celebrávamos o nascimento do Senhor e uma das tracadinhas é a Revolução. No ano, a Maria, ela seria o rei do Salvador. Precisava, o próprio Deus quis precisar do seu acertimento. Desde que sou o servo do Senhor. Nunca na história em que Deus mora no mar, quando naquela palavra, naquela palavra, era como se tínhamos esperadas, desde a eternidade do Paraná, a frente dos tempos. É o teu ou é aquela experiência que está na porta de vocês, mas é o que parte dos nossos dias. E é o que diz, mandamos por todas as contradições encontrê-los. A paz não é a ausência de conflitos, mas é a capacidade de amar até o mesmo tempo da contradições. a paz não é a luz. A paz não é a ausência de conflitos, mas é a sua vida. A luz não é nem a luz, a luz não é a luz. A luz não é a luz.